O ponto do Arlindo tem a ver com aquele momento da eleição de 2018. Me corrija se eu estiver errado. Aquele momento tranquilo do país. Aquele momento onde estávamos todos como de Democó abrindo a boca. Não é uma coincidência, então? Não, de maneira nenhuma. E qual foi o gatilho que falou, puxa, é isso que vai me impulsionar? Eu acho que o gatilho foi... Ouvir as pessoas falando coisas horríveis e as crianças escutando e não poder dizer nada. Porque era horrível comigo também. E esse discurso de ódio, tão horrível e profundo e sem cabimento, ser tão amplamente divulgado, tranquilo assim. Estou cometendo um crime contra a humanidade aqui enquanto converso com você e está tudo bem. Você não pode ter raiva de mim, porque eu estou aqui dizendo coisas horríveis sobre você do seu lado, xingando sua mãe, sua família todinha do seu lado, mas você tem que me tratar bem, porque é só minha opinião, o que é que eu posso fazer? É, você está querendo tolher a minha liberdade de ser nazista, é isso? Exatamente. Eu quero ser livre, um nazista livre. Quero ser livre para ser horrível com as pessoas e não ter nenhuma consequência sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso sempre e, inclusive, assim, é uma maneira de dialogar com o que aconteceu nesses quatro anos, porque muita gente entrou nessa sem saber também. Começou a destilar o ódio. E eu não estou falando só de um lado da moeda, não. Eu estou falando de todos os lados, né? Quando a violência não tem partido, né? É uma coisa que chega uma hora que vira... Agora, alguém que ocupa uma posição como a da presidência da República, assim, fazendo isso, autoriza todo mundo a fazer, né? Exatamente. As pessoas se sentiram muito autorizadas a serem intolerantes com todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa que não devia ter acontecido. Eu acho que a gente vai demorar muito para reconstruir o que era um país onde dava para ser feliz e conviver com todo mundo. Reconstruir conexões mesmo. Eu vou reconectar a galera que tem muita pergunta para você aqui. Eu vou reconectar a galera que tem muita coisa aqui. Eu vou reconectar a galera que tem muita coisa aqui.